Olá pessoal, sou o Anderson Salgado e você está aqui no meu canal no YouTube Vou mostrar pra você um cabelo, como foi feito, a forma que eu fiz E será que você vai descobrir o que eu fiz, o que é o produto que eu utilizei E já aviso pra vocês que é cabelo de transformação Ou seja, cabelo que aparece no seu salão e você fica desesperada, amiguinha Que você olha e dá vontade de chorar Sabe aquele cabelo que chega, você só dá aquela olhadinha e a pessoa quer sair transformada E você fica pensando, meu Deus do céu, eu me mato agora ou depois? É basicamente isso, só que você vai fazer esse cabelo junto comigo Vou mostrar o cabelo, vou te dar as opções e juntos Eu e você, você que está acompanhando, vamos estar fazendo essa transformação Vai lá, aproveita e se inscreva, se inscreva aqui no nosso canal Compartilha também, se você puder compartilhar vai ajudar a gente mais ainda Se inscreva no canal, ative o sininho que vai começar o nosso Game Hair Chama a vinheta e vamos começar E começa o nosso Game Hair E dessa vez temos um cabelo de transformação Com essa raiz branca, comprimento todo laranja E o que fazer que ela aparece pra você o cabelo desse Vai com essa raiz gritando escandalosamente, esse brancão E a cliente chega no salão pra gente e quer uma transformação E aí, você sabe o que eu fiz? Quer aprender? Então vamos lá pra gente poder começar o nosso jogo Game Hair E eu quero que você participe comigo Então vamos às nossas perguntas Qual foi a técnica utilizada? Toca? Livre? Ou utilizei o papel alumínio? Vai lá, amiguinha Vai lá, refresca a cabeça, faz os neurônios trabalhar E tempo pra você E a técnica utilizada foi a técnica livre Utilizamos o pó descolorante, o White Plus da Soutilis E fizemos as mechas, porém deixamos dois dedos pra não chegar na raiz E aí, amiguinha, acertou? Então parabéns pra você e vamos continuando Fica a dica Bom, muitas pessoas acabam maquiando o cabelo laranja Isso mesmo O cabelo está laranja e a pessoa simplesmente dá uma maquiada Mas o laranja vai voltar E como proceder pra não deixar aquele cabelo cor de cenoura Ou muitas vezes aquela cor de laranja Existem segredinhos pra isso? Com certeza Primeiramente temos que eliminar o laranja Deixando o cabelo num tom que temos que trabalhar Ou seja, uma vez o cabelo no tom correto não volta mais Mas e aí, você sabe qual é o tom que eu tenho que chegar? Qual é a cor do tom? Qual é a cor de fundo que eu preciso para o laranja não voltar? E aí, amiguinha, tempo? E acertou quem disse que é o fundo 9 ou 10 Ou seja, a cor amarela Isso mesmo Porque a cor amarela é a ausência do vermelho Amarelo com o vermelho da laranja E assim que você retira todo o vermelho do cabelo Ou seja, o laranja Você tem um fundo amarelo que não volta mais o laranja Por isso, pensamos sempre Uma transformação é mediante a isso Mas não é só isso Temos que tratar o cabelo E você sabe qual é a maneira correta de se tratar um cabelo Que é tão frágil e após uma descoloração? Tem certeza, amiguinha? Então acompanha comigo Quero, vou te dar as opções agora Qual é o melhor tratamento após a descoloração? Cauterização? Será que é a cauterização, amiguinha? Será que é somente uma hidratação e está tudo ok? Ou temos que fazer uma reconstrução? Tempo para você E acertou quem respondeu a reconstrução Entramos aí com o nosso shampoo SOS Utilispaço 1 Que vamos estar limpando os fios Tendo pó descolorante, etc Para preparar o cabelo Para receber o nosso reconstrutor Nutri Premium Que ele vai estar devolvendo a proteção hidrolipídica para os fios Porque a gente sabe que o pó descolorante Ele retira muita água do cabelo Então temos que devolver Mas temos a raiz também para resolver Olha essa raiz, amiguinha Desespero total bateu na porta sua agora, né? Fica a dica Bom, a raiz dela está branca De raiz branca A gente sabe que não é tão simples assim cobrir Mas eu quero que você entenda uma coisa Não devemos descolorir jamais essa raiz branca Porque ela não tem pigmento Temos que devolver o pigmento para ela Mas você sabe a forma exata e correta de se fazer uma raiz Principalmente quando você faz um loiro Mas e aí? Já se inscreveu no nosso canal? Então, antes de passar as opções Eu quero que você se inscreva, amiguinha Para dar aquela força para a gente Não esqueça de ativar as notificações Ou seja, o sininho, tá bom? Bora lá para as nossas perguntas e opções aqui para você Como eu corrijo essa raiz branca? A. Cor base, coloração B. Cor fantasia, coloração C. Mistura os dois e vamos realizar O que você acha? Tempo? E acertou quem disse que é os dois Misturar os dois, cor base com cor fantasia Utilizamos aí, solte color 5.1 e 6.0 Colocamos na raiz para dar aquela raiz mais natural E depois, para a gente poder mexer com a cor do comprimento Entramos com o shampoo silver, solte list Que ele vai te dar adeus o amarelo E tivemos que tonalizar os fios Para ter aquela cor linda e glamourosa Também utilizamos solte color Utilizamos a 10, 8, 9, 30 gramas Mais 90 ml de ox de 10 E passamos no cabelo e realizou, miguinha Transformação total com solte list Gente, o antes e o depois Diz por si só Mas e aí? Gostou do nosso vídeo? Dá para realizar? Curtiu mesmo? Miguinha, se inscreva, se inscreva aí E ative o sininho para sempre você ser chamado E não deixe de curtir nossas redes sociais Nosso Instagram e nossa página no Facebook E até o próximo vídeo Beijão, tchau, tchau